E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal e dessa vez estamos aqui em mais um react no canal, vocês gostam bastante desses vídeos de react que eu faço, ainda mais que vocês falam, muita gente fala que não entende muito inglês, né, e por mais que eu também não saiba muito inglês, eu ajudo vocês a entenderem mais os vídeos, eu fico muito feliz com isso, e eu fico muito feliz com isso, e vocês pediram dessa vez pra eu reagir ao vídeo dos 5 tipos de pessoas ricas no Roblox, beleza? Então hoje eu vou reagir a esse vídeo, mais um vídeo do Cryptize, que é um ótimo animador aí de Roblox, e antes de começar o vídeo eu queria falar uma coisa rapidinho pra vocês, né, pra quem é novo no canal, né, não deve saber, mas pra quem é um pouquinho mais antigo sabe que o canal é patrocinado pela Nerd ao Cubo, que é um site que você consegue pagar mensalmente um valor pra receber todo mês uma caixa aleatória, você não sabe o que vem na caixa, são vários temas diferentes cada mês, né, um tema diferente cada mês, e você ganha coisas bem legais dessas caixas, beleza? Então clica no link aqui na descrição, primeiro link na descrição pra me ajudar, por mais que você não vá comprar, mas eu recomendo que você pelo menos olhe o site, então clica nesse link, só você clicando você vai me ajudar bastante, e se você curtir, né, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu irmão, seu irmão, tanto faz, se quiser comprar pra você, pra eles, tudo mais, confere no link aí, beleza? Eu agradeço de coração e galera, vou mostrar rapidinho o que veio nesse mês, esse mês veio a caixa do tema guerra, esse livrinho aqui, nesse spoiler aqui, ele fala de Senhor dos Anéis, fala de Game of Thrones, fala de Harry Potter, de Star Wars, nessa caixa vem um livro aqui do Warcraft, você que gosta de Warcraft, você pode ter um livro aqui, eu vou dar de presente pra alguém, vem um broche, vou aproximar da câmera aqui pra vocês verem, é um broche do Game of Thrones, né, acho que tava de cabeça pra baixo, uma meia bem legal, essa meia aqui, é do BB-8, né, o BB-8, lá do Star Wars também, olha isso aqui que legal, galera, vem um dragãozinho, bem bacana mesmo, tem as asinhas dele aqui, ó, as asinhas abrem e tudo mais, e o mais esperado pela maioria do pessoal, né, que é a camisa, vou mostrar pra vocês aqui. Essa estampa da camisa, né, pra quem já assistiu o Senhor dos Anéis, tem relação com o filme, né, que era a princesa Elwyn lutando contra o Witch King, né, galera, muito obrigado clicando no link, você tá me ajudando bastante, e confere o site, beleza? Beleza, agora vamos pro vídeo, ok? Iniciamos aqui o vídeo, e, nossa, tá muito alto, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho. Cinco tipos de pessoas ricas no Roblox, o cara com a Ferrari atropelou o Grupo Tyson, coitado. O link original tá na descrição pra vocês verem sim as pausas, deixa o like se gostar, por favor, hein, deixa o like, 3 mil likes pra me apoiar aí, vamos lá. Tá, o Game Pass Holder, acho que, Game Pass, Game Pass Holder, acho que Holder é tipo um, ah, a pessoa que tem bastante coisa, tipo, acumula bastante, tem um cara, tipo, jogando um monte de moeda, que isso, cara, onde é que ele tinha essas moedas aí? Ele é o Game Pass Holder? Ah, 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 por isso que não tem a tradução aqui, entendi, a legenda, né, a legenda desse vídeo aqui é, tipo, na própria tela mesmo. O que esse cara tá fazendo? Ah, ele tá comprando, é, um, eu não sei, eu não esqueci que é Bunch, mas ele tá comprando um Game Pass, mas tudo de dinheiro? Ah, a cara dele. Caraca, a cara dele. Ele tá doidão. Ei, você tá bem? Eu comprei um rádio. Ele gastou tudo pra eu comprar um rádio. Nossa Senhora. E vocês gostaram da minha música, pessoal? Muito bom. O The Trader, o negociante. Negociador, negociador? Achei negociador que fala, negociante, tanto faz. Caramba, eu quero buscar, todo mundo, tipo, voar. Que dia bonito. Hum, veio um jovem aí. O que você quer, hã? What do you want for the, ah, tá, o que você quer por, é, por, é, por aqueles, por, blá, 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 blá. O que você quer por aquele chapéu? Acho que é aquele chapéu, né? Não for this, então, por aquele chapéu. Mas qual chapéu? Eu não estou negociando ele. Ah, entendi, ele tem um chapéu que eu tô querendo saber. Nossa Senhora. Que isso? Por esse chapéu? Ah, entendi, o chapéu dele. Did you just can't? Você me enganou, você me... É, você me enganou, tipo, quando você fala uma coisa, você fala, vou vender esse chapéu pra você aqui, por tanto de dinheiro. Aí você vai e vende um outro chapéu, tipo, você enganou ele, você passou a perna nele, tipo isso. Ele, sim, ha, 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 e sumiu. Passou a perna nele mesmo. Olha o cara do outro de doido, de doido. Nossa, tipo, pedindo ação, dinheiro. Meu Deus, começou uma guerra muito louca, porque o pessoal tá, tá escamando, né, tá, tá passando a perna no outro, tá, tá enganando os outros. E um tá matando o outro por causa de um chapéu, caramba, por causa de um chapéu, galera. Ah, The Braggger. Se eu não me engano, o The Braggger tem alguma relação com, tipo, pessoa que ostenta, sabe, igual esse pessoal, esses fãs que a ostentação, que a galera tá, tipo, com óculos, cordão de ouro, aqueles óculos, né, tipo, todo colorido, cordão de ouro, não sei o que, ostentando dinheiro pra caramba, tipo isso aí. Olha lá, é isso mesmo, olha lá. Caramba, ele tá achando o óculos, um negócio de ouro, coroa, dinheiro chovendo em cima dele. É, eu não consegui ler, jovem, dá licença, né, peraí. Ei, como, tipo, eu acho que ele tá perguntando como é que a cara tá, ô, fique longe, dê um passo pra trás. Por quê? Eu não fico perto de pessoas pobres, olha o cara tirando onda aí, ó, isso é mentido pro caramba. Ei, o que tá, ô, 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 o que tem, o que tem de errado? Ih, meu Deus do céu, tá molando tudo falar. Quê? Eu poderia comprar você, como assim? Nossa senhora, ó o pessoal revoltado, não, vamos voltar. O pessoal é revoltado com ele aí, porque ele tá tirando onda pra caramba aí. Falando que não fica perto de pessoas pobres. Oblivs ali, o outro, que é o criador do Gash, minha amiga Gash, último Gash. Aí, ô, 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 o que tem de errado? O que foi? Eu poderia comprar você, ou posso comprar você, né? Caramba, galera, o cara é metidão aí, ó. The Hat Collector, o colecionador de chapéus. Beleza, vamos ver Esse lugar é tão calmo Ahn Peraí Volta Aquilo que eu estou pensando Aí chegou perto do cara Esse é a coroa de domino Sim, eu comprei Anos atrás Ahn Você tem algum outro chapéu raro Você tem alguns outros chapéus raros Nossa Colocou o outro ali É outro domino Eu comprei esses domino Por 5 milhões de robux Caramba Se procurarem esses itens Na loja Do site do roblox Vocês vão ver o preço, é tudo muito caro Quantos chapéus você tem Ele está ali louco perguntando quantos chapéus ele tem Me siga Caraca gente Aqui está a minha coleção Caramba Olha o tanto de chapéu De coroa Nossa De tudo que ele tem É tudo Ele pulou para dentro Tipo Eu vou nadar nessa riqueza aqui agora Tá o outro Desenvolvedor de games Bom, imagino que seja Tipo, quando você Tem um jogo Você pode vender as coisas Por robux Game pass Vips Coisa assim E você ganha dinheiro com isso Pode ser isso Olha o cara estava dormindo Já vai direto para o computador Bem-vindo ao Bem-vindo ao Não sei dizer Desculpa Mas o cara já tem muito dinheiro Olha o carrão dele Está acontecendo de novo Ele foi para o banco Caramba Olha o tanto de dinheiro que ele tem galera Meu Deus Olha o tio Patinhas do roblox Olha o tanto de dinheiro galera Se matou cara Acabou Ué, foram cinco? Foram cinco? Não foi quatro não? Vamos ver O primeiro foi aqui né Do carinha que está comprando um rádio né Ele comprou o game pass do rádio Depois foi o do chapéu não foi? Isso Do pessoal aqui do chapéu e tal Não, é o Qual que é esse aqui? É o negociante isso mesmo O pessoal começa uma guerra Por causa das vendas de chapéu Depois foi O ostentador lá Três É, depois foi o do Do banco Quatro E depois esse aí Do desenvolvedor de jogo Cinco né Eu não entendi muito bem isso aqui não Sério mesmo Acho que isso aqui É realmente Isso aqui é o tanto de dinheiro Olha lá Você está pronto para tirar o seu dinheiro Ele conseguiu Cem por cento aqui de robux Deve ser isso tudo aqui Não sei alguma coisa Essa quantidade aqui Eu nunca criei jogo Eu nunca entrei nessas páginas aí E olha o tanto Olha só Por isso que é bom eu pausar Olha só Reparei aqui Olha o tanto de robux Que ele já tem galera Ele tem 41 milhões De robux Isso aqui não é mil Isso aqui Nos Estados Unidos A vírgula É igual o ponto aqui Para a gente Sabe É Então tipo Quando tem essa vírgula aqui Não quer dizer Tipo É 41 robux 3,376 centavos Vamos por assim 41 milhões 376 mil E acho que são 3 zeros Ou 100 aqui Enfim Muito robux Muito dinheiro galera Mas é isso O final aqui É aquela telinha dele mesmo Mostrando um outro vídeo E tal E agradecendo por assistir O link desse vídeo Para você assistir Sim Essas minhas pausas Está na descrição Beleza Deixa o seu like Para me ajudar aí Se inscreve no canal Se você for novo Ou nova no canal Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Muito obrigado Pelo apoio de todo mundo Passa no link Na descrição Aqui na rede Para me dar aquele apoio Você entrando no site Dando uma olhadinha Lá você já vai Estar me apoiando Para caramba Sério mesmo gente Muito obrigado Um beijo Um queijo Um abraço E até mais Fui